A CIDADE NO BRASIL Esta actriz é causativa de acreditações Com perspectiva de CIDADE NO BRASIL Essa é desde há mówi-lo ? Esta chamada FG A CIDADE NO BRASIL E eu parfois imaginando Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém E assim é a correcção, eu vou fazer a terceira, eu vou fazer o 10.1, 10.2 para me mostrar para você, se eu fornecer, que seja o PDP, não plegar a honraza isso. A idéia é que a pesada ou a pesada. Eu estou e aqui em quando, eu devo tomar para a pesada em pesada, quando virar a pesada, alguém está me zostando ele para sempre. Quando o tempo está no tempo, eu vou te dizer que eu vou te falar. Mas eu vou te dizer que eu vou te dar uma oportunidade. Mas aqui no computador, não é só o computador. Mas o computador, a gente sabe que a gente pode usar a sua internet. A gente consegue usar a sua internet. A gente sabe que não é só o computador. A gente pode usar a sua internet. A internet, a gente usa o computador. Você vai aumentar o seu 후le para você aplicar o seu Windows, usar o seu Windows. Você vai colocar o seu Windows, se inscrever no nosso site. Se inscrever no seu Windows e fazer o seu llamado para você aplicar o seu Windows. Você pode colocar o seu Windows e irá conseguir o seu Windows. Eu fiz uma empresa, mas precisa de uma aplicação de este tipo. Você vai fazer um sistema? Sim, você vai fazer um sistema de aplicação. Eu fiz uma empresa. Então, eu tenho um problema que eu tenho aqui. Eu vou fazer a primeira parte, então eu tenho que fazer um telefone na sua empresa, Eu quero agradecer as pessoas, que estão aqui e não estão aqui, mas como se transforma os profissionais, não é uma maia que eu não sei, que não se sente com o telefone, mas não se sente. Então, eu tenho uma mistificação, eu tenho uma formação, eu tenho alguma coisa que eu estou fazendo aqui, porque não tenho os telefones, eu tenho uma misturada. Onde está minha tomba? Onde está era que eu as amigas se apressar Porque as minhas longas Eu estoura levantar E amanhã quando eu o telefone E amanhã na ordina Como você está Porque eu te 어gras A ver, eu não tenho a conexão Porque eu estou contando o perfil Para quando eu estou com a conexão Eu acho que você está acostumada Eu sou o telefone o telefone da sala, o telefone da sala, o operador é automático, o sistema de conexão, o aplicativo não é. Não, só não, 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 não. Então, o não, não. O que, o que, o connexion, não é? O que, o que, quando é, o wi-fi? O wi-fi, tudo, não, 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 Eles foram demanados. Eles foram demanados, e não são? Eles foram configurados. Eles foram configurados no telefone. Eles foram verificados. Eles foram configurados. Eles foram configurados. Eles foram configurados. Eles foram apósitos do que eles foram. Eles foram configurados por meu celular. E aí a uma pessoa que tem um telefone. Não está emprimada. Uma aplicação. Mas o que você já perguntou para melhorar, mas o que você já sabe, Mas nunca me assurriu, eu não mudei. Eu dei um telefone. Depois desse meu telefone. É isso que eu não me assurro. Eu também me assurro. Eles me assurro pelo dia. Eles me assurram isso que a gente me assurra. E não me assurra, mas... ...elec. Mas eu tenho que assurra, Eu não sei que a gente... O que é isso? a oportunidade da palavra. Mas é a questão de reforma, como é que é o trabalho? Porque a 4.4.2 até o final que Week 5.0 feito um documento a reforma a lei, que o documento querendo fazer. Foi o final de seu trabalho. Foi o final de seu trabalho. Nós fizemos o Facebook. Foi o final de seu trabalho. Ok, que me jose os ancele a pen e fantano me já chouro a te tiana ratoni naquil a sem manisa shourona se formatagem contra realizamos a sonho dany ou o formático no meetley as machine na na ni telefone na na bafa no mala a le système vôvo na application vovo familier d'achouro en six faire assurid sont poussantes alata a gente no fita de sara me jachouou se essa vai te kaskin lena aracom fez pouc 1 piera angiêta cana e narako de afaka mamal sar an fantanina rosa rami sabatia mani tk tkana rumo banscés sabatia ressac anandite danfoutou namart et on miti mani